olá amigos do meu canal tudo bem como eu havia falado outra vez a gente estava confeccionando essas caixinhas aqui tá para nossas abelhas sem ferrão a mandaçaia que é uma colmeia né a caixinha de 20 por 20 que pode ser usado para mandaçaia já tá aí como já havia falado então já comecei a lixar elas preparadas como vocês viram né agora como eu prometi a gente vai passar para a parte de finalizar ela já dei uma listada nela aqui agora a gente vai começar a pintura dela tá eu vou mostrar vocês aqui a gente dá uma focalizada aqui ó verniz que eu uso né verniz a base de água tá vendo ok no caso esse daqui é incolor eu vou usar esse aqui já tenho pintado as minhas minhas caixinhas que é a cor é mogno tá a base de água também agora a marca não importa pode ser suvinil coral qualquer outra marca ok então a gente vai dar sequência aqui a pintura para vocês visualizar como como terminamos aquela nossa caixinha que pega um rolozinho um pincel a gente tem dois eu sempre trabalho com os dois a gente vai no bolo e algum detalhe a gente também arremata no pincel vai dar uma demanda de limão depois passa outra essa tinta é a base de água não prejudica as nossas abelhas porque é a base de água no verniz como eu havia falado pode ser esse verniz aqui a base de água ou verniz ecológico que eu já mostrei no meu vídeo vídeo tem no meu vídeo aí o verniz que é a base de desculpa base de de geopropos ou próprio das nossas abelhas abelhas com álcool ok que faz o verniz também ecológico a gente vai continuar aqui a gente vai dar uma paradinha uma pausa que eu vou fazer mais rápido aqui depois a gente continua mostra para vocês o restante da pintura aqui ok então amigos a gente já acabou de pintar essa parte aqui ó o ninho tá agora nós vamos passar a outra parte aqui do sobrinho vamos pintar essa parte aqui do sobrinho também como eu falei o material para a gente pintar é o verniz a base de água de qualquer marca se vocês preferirem um rolinho pincel ok a gente vai fazendo essa pintura aí agora do sobrinho então a gente vai continuando aqui pintando dando uma caprichada aqui para nossas caixinhas ficar mais protegida no tempo mais bonitinha também então amigos a gente está aqui agora pintando a outra parte a melgueira já pintei o ninho sobre ninho agora nós estamos na melgueira ok a gente vai finalizar a melgueira quando a gente acaba de pintar a melgueira a gente vai passar para a tampa tá legal e aí a gente vai mostrar ela toda a pintadinha para vocês ok onde está esse processo aí valeu e agora nós vamos finalizar na tampa tá preparou aqui a tampa direitinho e eu como disse havia falado a gente botou essa tampa aqui que encaixa melhor tá e eu preparei ela como eu falei vou ter uma camada na tampa de isopor e uma parte de EVA tá ela ficar bem térmica e ficar jóia para nossas abelhas ok a gente vai agora fazer pintar essa tampa falou como eu havia falado está pintando aqui passo a passo né pintamos o ninho sobre ninho a melgueira agora tampa concluindo mostro toda a caixinha pintada para vocês ok vamos lá então colocamos aqui todos os modos pintadinho primeira de mão depois a gente vai lixar da segunda mão ok então aqui vocês podem ver tem outras caixas aqui ó para vocês visualizarem a gente já fez está acabando de fazer essa caixazinha aqui ó vertical tá outras caixas de pabelha urussu tiuba e as nossas abelhinhas em geral ok